Olá a todos, eu sou o Gustavo Ramoni e aproveitando que eu já estou fazendo essa live maravilhosa com os inscritos aqui no canal, todos deram ideias maravilhosas de como eu vou fazer meu vídeo, já está aqui na pauta, mas só falar não da XP, então bora pro up, bora! Olha, faz um tempo que eu estou querendo ideias novas de colocar blocos aqui no canal diversificados e eu nunca sei como é que eu vou colocar e como é que eu vou fazer e coisa e tal, aproveitando que eu estou na live ao vivo agora, decidi falar pro pessoal, gente, quais blocos vocês querem ver aqui na YouPunk Vlog? Pode ser com a minha carinha, pode não ser e o pessoal deu ideias maravilhosas, a primeira ideia que o pessoal deu foi de sentar com o inscrito tomando uma cerveja Reflita um segundo, porque se você fizer isso eu tenho certeza que você vai mudar de opinião sozinho A gente troca uma ideia, de repente o cara traz o note e faz assim uma jogatina, uma lampari, falando assuntos diversos, pode ser, fica a critério do cara A gente chega num acordo e tal, mas a ideia é a loucura mesmo, é atirei o pau no gato, putaria generalizada, é dedo no cu e gritaria, entendeu? Não vai ter garçom parado e nem puta triste, isso claro se o inscrito aguentar, aí a gente faz ele assinar um terminho, dizendo que o Punk Vlog não se responsabiliza por danos Pode ser que dê morte? Pode, mas a gente não pode com pensamento negativo, né? A gente tem que fazer a parada acontecer de uma maneira saudável e sem muitos danos Até porque eu não trabalho só disso, né? Mas a ideia é maneira, então se você quiser, deixa aqui embaixo nos comentários Se for aqui do sul, pode marcar um dia, a gente vai tomar um trago Se não for do sul, aí tu paga passagem, né cara? Porque eu não sou bilionário Também tem um assunto que eu queria tratar há muito tempo e o pessoal deu a ideia na live, o pessoal achou maneiríssimo Que é um tutorial for dummies, pra pessoas que não entendem ironia Sei lá, usando todo o gerundismo, que eu não tô nem falando assim da qualidade de áudio e vídeo deles Ou fazer um tutorial ensinando as pessoas a fazer coisas erradas Tipo, tem o do it yourself, a gente pode fazer o do not it yourself Eu acho que esse é mais maneiro Eu tinha muitos anos atrás, antes de pensar em fazer o punk blog, eu tinha a ideia de fazer o se beber não faça Que aí vocês comentam aqui embaixo, sei lá, empina a moto depois de tomar um litro de cachaça Não há dúvida Aí eu tenho que tentar fazer isso Por motivos óbvios, vocês entendem o porquê eu não tive a ideia de fazer isso ainda Mas ia ser uma boa, ia ser uma baita de uma ideia É óbvio O pessoal aqui na live deu a ideia de fazer uma série mostrando, assim, gradativamente a evolução do personagem Desde o level 1 até o level mais alto Eu já tentei fazer isso algumas vezes Não é que não dá certo Pode ser interessante, entendeu? Mas qual a frequência que a gente vai fazer isso? Como que a gente pode fazer isso de uma forma que fique agradável pra todo tipo de pessoa assistir E não só os sequelados que jogam ali dois Eu acho uma boa ideia Que idiota! Qualquer coisa que vocês queiram acrescentar nesse tipo de formato de quadros Comenta aqui embaixo que vai ser tudo ok e toda opinião é muito bem-vinda Também queria agradecer a todas as pessoas que comentaram no vídeo anterior Tiveram ideias maravilhosas Quem dera todos os vídeos serem assim pra sempre Olha, ia ser muito bom Até teve um inscrito que deu uma ideia, olha, genial Eu pretendo fazer a ideia dele agora na Semana Farroupilha Que é quando eu tenho mais ou menos um ódio com a cultura gaúcha Mas ó, todas as ideias são muito bem recebidas Inclusive todas essas que estão nesse vídeo O pessoal deu a ideia ao vivasso na live que tá tendo agora Tá ok? Fecha na proxasca! Obrigado a todos novamente Todo mundo que participou da live e deu essas ideias Gente, uou, obrigado Tá ok? Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto